Januário e a final, acho que agora vai, hein? Márcio Rezende, a final apita e começa o jogo, Vasco da Gama e vitória. Felipe, sempre na jogada individual, Armona primeiro, se deu bem, devolveu, Alex, é perigo e um gol! 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 Gol do Vasco, Alex Oliveira, abre o marcador em São Januário, aos 12, Alex, olha a coreografia para comemorar, sai na frente o Vasco da Gama em São Januário, a vibração do técnico Antônio Lopes, o desespero do Toninho Cerezo, olha o Alex que colocada sem defesa para o goleiro Fábio Costa e a vibração da torcida vascaína, você repete a bola colocada no ângulo do lado esquerdo do Fábio Costa, sem apelação para o goleiro do Vitória, mais um gol, Alex Oliveira faz o primeiro gol, o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro, um gol! o Vasco da Gama tem na frente do Vitória! E que belo gol, mais uma vez Felipe na sua terceira assistência do campeonato, com muita qualidade, desarmou a marcação do Vitória, inacreditável, o baiano que marca tão bem, não estava em lugar algum, o Alex Oliveira estava no lugar certo, um golaço do Vasco! Olha a bola na grande área, olha o perigo, o árbitro da partida da penalidade máxima, favorável ao Vitória! O técnico Antônio Lopes não acredita no que veio, Toninho Cerezo comemora! E foi muito bem o Márcio Rezende, olha que a cabine da banda está a uma longa distância da jogada, mas ficou claro o puxão no jogador do Vitória, pênalti muito bem marcado e o tom amarelo muito bem mostrado pelo Márcio Rezende Freitas. Olha o cruzamento do baiano na grande área, você reviu o lance para tirar a sua dúvida! Aí não é o melhor dos ângulos, mas ficou claro, pelo menos a distância que o Fabírus Carvalho puxou, tanto é que a reclamação do Vasco é muito pouca! Aí está, vai Fernando para a cobrança, o número 8 no Vitória, toma posição para fazer a cobrança do pênalti para a equipe na Bahia, está aí o carro germano no gol! Oportunidade no empate para o time no Vitória, nos pés do Fernando, vai bater de canhotinha, está lá o Viola, passou na frente do Fernando, o árbitro Márcio Rezende Freitas conversa com o jogador baiano, vai o Fernando, está lá o germano, momento de expectativa, a galera do Vasco da Gama faz um barulho incrível! vai o Fernando, vai partir, o árbitro agora ordena, vai de pé esquerdo o Fernando, é a chance do empate para o Vitória, atirou na trave! Aos 37, perde uma chance do empate, o Vitória com uma bola chutada pelo Fernando na trave! Segunda partida pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro, Vitória ganhou a primeira, o Vasco vai ganhando a segunda, quando o Tuta conduziu a bola ali na grande área, devolveu e o gol, gol do Vitória, Cláudio, numa bobeira da defesa do Vasco, o goleiro germano reclama até agora, olha a vibração do Toninho Cerezo, Cláudio número 11, empata quando a bola passou por toda a defesa do Vasco da Gama, aos 44, quase 45, Cláudio empata o jogo em São Januário. Jogada maravilhosa do Tuta, está certo que o Divan não acreditou no lance, mas o Tuta fez tudo certo e deu meio gol, o nono gol do Cláudio, seu primeiro com o pé esquerdo, numa jogada maravilhosa, numa partida igualmente bela e ainda completamente indefinida. É, e o Mauro Betti aqui falava, o Vitória é um time que não perde a martelada, é um time que não perde o rebolado, você viu há pouco ali o rebolado no Cláudio, fazendo a dança do Chan. Está cobrado pelo Juninho, Alex, Juninho, a chance é boa, vai Juninho, na jogada individual, armou, se deu bem, passou pelo Otaciro na grande área, e o goleiro defendeu, olha o Mauro Galvão e o pênalti contra o Vitória. Ainda jogada sensacional do Juninho, a bola sobrou para o Mauro Galvão, depois da defesa sensacional do goleiro Fábio Costa, Mauro Galvão é abraçado, é comemorada a marcação do pênalti, você reveu, olha aí o Mauro Galvão, ela entrou, para você ouve dúvida, Mauro? Para mim, pênalti não foi lei da compensação, foi pênalti mesmo, também graças a malandragem, experiência e categoria do Mauro Galvão, que pediu o pênalti, o Eloy foi no pedido dele, foi no corpo do zagueiro do Vasco, pênalti muito bem marcado para a equipe Vascaena, que só teve cinco pênaltis marcados no Brasileirão, dois deles perdidos. E o técnico Antônio Lopes comemorou, minha gente, Antônio Lopes comemorou, com abraços, com beijos, fazendo o sinal da cruz, e vai o Viola para fazer a cobrança pelo Vasco na Gama. E o Fábio Costa já defendeu duas cobranças de pênaltis no Campeonato Brasileiro. Na verdade, é um excelente goleiro, já demonstrou em jogadas individuais, cai o pênalti, ordena o Márcio Rezende de Freitas, vai o Viola, oportunidade para o Vasco na Gama desempatar, minha gente, um barulho incrível em São Januário, olha a galera aí comemorando, olha a oportunidade no desempate, no pé do Viola, a chance do desempate pelo Vasco na Gama, partiu, mandou, defendeu o goleiro, Fábio Costa defende de novo, está aí Fábio Costa defendendo o pênalti cobrado pelo Viola, é um excelente goleiro baiano, Fábio Costa, diante do Vitória da Bahia. Nessas horas faz falta, agora está faltando ao Vitória, aquela mesma contundência da primeira etapa, o time recuou demais, praticamente só deixou o Tuto à frente. É, o resultado ainda interessa ao Vasco na Gama, esse 1x1, Vasco na Gama e Vitória, mas é um resultado perigoso, minha gente, olha o Fernando, olha a bola na área, olha o perigo, olha o Tuto e o gol! Gol do Vitória! Outra falha da defesa do Vasco na Gama, sempre presente o artilheiro Tuta pela equipe do Vitória, o grandalhão Tuta. Desempata o jogo e coloca o Vitória na frente, olha a euforia do Toninho Cerezo, o desespero do Antônio Lopes, a chegada no Tuta de pé direito para marcar o segundo gol do Vitória. Vitória 2, Vasco 1. E foi rigorosamente o primeiro ataque da equipe baiana no segundo tempo, décimo gol do Tuta na competição, seu sétimo de pé direito e justamente as costas do Felipe, o Nasa não estava na cobertura e o Tuta mais uma vez estava no lugar certo. Olha o Vasco, olha o Pantera e o gol do Vasco! Tonizete empata! Olha o Pantera, olha o Pantera sempre presente! A torcida no Vasco na Gama ainda desesperada pelo desempate no Vitória. Foi lá o Pantera, resolveu! E empata novamente o jogo! Vai transformar isso aqui num caldeirão, olha aí o Lopes vibrando! O Toninho Cerezo agora fica desesperado! Olha o gol do Pantera de canhota, Pantera! 2 para o Vasco! A jogada inicial, o esforço do Tonizete na saída do excelente goleiro Pabllo Cota e o gol do empate! Agora o bicho vai pegar, hein Mauro? Já tinha pego um jogo maravilhoso mais uma vez, como foi na Bahia, está sendo aqui no Rio, duas equipes que infelizmente apenas uma vai passar, mas as que as duas mereciam chegar mais longe no campeonato, mereciam. Outra jogada brilhante do Felipe para o nono gol do Tonizete. O quarto do pé esquerdo. Na direita do Nizete, volta Paulo César, no meio Paulo Miranda, prepara, vai bater, não tem ângulo, levanta e a bola sobra final para Rodrigo! Termina o jogo! Tchau! Tchau! Tchau!